É um tema importante dentro da doação com a reserva com uso fruto. A pergunta que foi feita, aluguei um imóvel, professor Júlio, de uso frutuário. Caso ele venha a falecer, terei que sair do imóvel? Então, é relação de uso fruto. Doação, uso fruto? A resposta é não. O contrato de locação, ele continuará válido, ocorrendo o falecimento do uso frutuário, o nu proprietário se tornará proprietário pleno do imóvel e passará a receber os alugueses. Esse é o fato. O que muda na prática para o locatário é que, ao invés de efetuar o pagamento do uso frutuário, pagará diretamente ao proprietário, mantendo o contrato de locação em vigor, em vigência, o nome que você quiser utilizar. E aí 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 E aí